Olha o tamanho aí pessoal desse piauzão aí, buto. Tô cuidando dele aí pra nós já fazermos aquele assado, show de bola. Agora é de dia no fundo que eles estão. Tá bom já? É. Tô sendo positivo. Tá sendo positivo. Faz a costa da faca do Rambo e o outro. Vai chamar? Vai chamar o bicho. Você vai chamar todinho? Eu era. Vai retalhar ele tudo. Olha. Esse aqui ficou disparado. Aí pessoal, o piauzão aí já tá quase no jeito. Chegando a noite já aí ó. Vamos já merendar esse piauzão aí pra nós começar a pescaria aí. Se inscreve no canal aí pessoal. Acompanha nosso vídeo aí. Você recebe aí o nosso próximo vídeo aí que estiver postando aí no canal. Você recebe aí no seu celular, beleza? Vamos que vamos. 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 Essa é a minha... É ruim do cara focar aí. Pode levar lá. Isso. Chora pra... Lá a prova. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.